Este é o mundo da animação Você pode brincar Sei que por vezes lá dá confusão Mas a amizade não tem fim Comeu um tom doce e tudo passou Ser criança é mesmo assim Gritar, sorrir Todos vão se divertir Gritar, sorrir A alegria vai surgir Gritar, sorrir Todos vão se divertir Gritar, sorrir A alegria vai surgir Este é o mundo da animação Há tanto a partilhar Dando as cares aos teus amigos Em gato vou-te transformar Um novo jogo temos de aprender Vamos jogar até ao fim Comeu um tom doce e tudo passou Ser criança é mesmo assim Gritar, sorrir Gritar, sorrir Todos vão se divertir Gritar, sorrir A alegria vai surgir Gritar, sorrir Todos vão se divertir Gritar, sorrir A alegria vai surgir A alegria vai surgir Gritar, sorrir Todos vão se divertir Todos vão se divertir Gritar, sorrir A alegria vai surgir Gritar, sorrir Todos vão se divertir Gritar, sorrir A alegria vai surgir Regria vai surgir Gritar, sorrir As peras Amém Ir Obrigado.